Diante da ceia do Senhor, todos nós somos iguais. Não importa a classe, condição ou posses, seja o que for. Em memória de Jesus vamos comer, o pão da vida que nos traz a paz. E bebamos todos juntos, em memória de Teu sangue, que na cruz verteu por nós. Com temor e com temor vou adorar, aos Teus pés todo o meu ser vou derramar. Me envolver em Teu amor, sentir o peso de Tua glória, nos Teus braços quero estar. Em memória de Jesus vamos comer, o pão da vida que nos traz a paz. E bebamos todos juntos, em memória de Teu sangue, que na cruz verteu por nós. Que verteu por nós. Com temor e com tremor vou adorar, aos Teus pés todo o meu ser vou derramar. Me envolver em Teu amor, sentir o peso de Tua glória, nos Teus braços quero estar. Me envolver em Teu amor, sentir o peso de Tua glória, nos Teus braços quero estar. Nos Teus braços quero estar. Me envolver em Teu amor, sentir o peso de Tua glória, nos Teus braços quero estar. Me envolver em Teu amor, sentir o peso de Tua glória, nos Teus braços quero estar. Obrigado.